Deixa eu falar pra você que você sabia que a osteoporose é a principal causa de fraturas e dores a principal causa de fraturas e também dores nas articulações responsável pela deformidade de coluna de mulheres a partir de 40 anos você sabia que a osteoporose tem um tratamento através, você pode consumir a Inovicalcio DKM é esse que eu ofereço aqui pra você, tá? Inovicalcio DKM, ele tem ação imediata ele age até 5 vezes mais, 5 vezes mais rápido do que os cálcios que estão sendo distribuídos aí no mercado ele é completo, porque ele possui vitamina D3, K2, vitamina D, contém magnésio o magnésio, pra quem não sabe, potencializa a absorção do cálcio através dos ossos basta apenas um comprimidinho diário do Inovicalcio pra você ter os ossos e restabelecendo sempre dia a dia se você ligar agora 0800-591-9230 0800-591-9230 você pode pedir em Inovicalcio e recebe em dobro pede 1 e leva 2 0800-591-9230 tô falando, é mais barato do que pedir na farmácia do que ir na farmácia? primeiro, recebe em casa não paga pela ligação e se você pede 1, leva 2 compra 1 e vai levar 2 0800-591-9230 é mais proteção, é mais cálcio pra sua vida, tá bom? quem tem uma certa idade, sabe muito bem que é importante, né? manter, aumentar e restabelecer o cálcio nos ossos compra 1 e leva 2 cadê a Eder, eu ia mandar um pra aí, cadê a Eder?